Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Nebes Neste vídeo do curso básico do FreeCAD 3D Nós vamos trabalhar com a construção de nervuras Vamos criar um esquete no plano XY Esse esquete, ele vai ser um retângulo Onde as dimensões aqui, trabalhar com recurso de simetria Em relação ao eixo Y Retirar a restrição que ele está pedindo ali, que é a restrição 5 Essa distância aqui vai ser uma distância de 80mm Depois nós vamos criar aqui a restrição de simetria em relação ao eixo X Vamos retirar aqui a restrição 6 E essa distância, ela vai ser de 10mm Temos um esboço definido Vou afastar as cotas E vou criar aqui uma extrusão Simétrica ao plano De 50mm Esse aqui é um dos grandes segredos Para se trabalhar com as nervuras É procurar sempre um ancho, um plano de referência Para poder facilitar a construção das nervuras De forma a poder trabalhar com a extrusão Agora vou pegar essa face Que é uma face que está perpendicular Ao plano que a gente trabalhou Então é uma face XZ E aqui eu vou fazer um esboço Primeiro de um círculo Preso à origem Esse círculo Ele vai ter um outro círculo concêntrico Onde o diâmetro do primeiro Que é o maior Ele vai ser de 20mm E o diâmetro do menor Ele vai ser de 16mm Só para poder mostrar aqui as dimensões O maior 20mm O menor 16mm Vou dar um close Vou fazer aqui Uma extrusão Apenas da parte sólida Que vai ser de 20mm Então está criado aqui O primeiro círculo Vou escolher a mesma face Para poder criar O segundo círculo Então um novo esboço Vou criar aqui um círculo Esse círculo vai ter 10mm de diâmetro Ou melhor Vou criar já o segundo Vou levar esse cara aqui Para essa linha Onde eu vou prender aqui Eu vou arrastar Até aqui E vou criar aqui Uma distância Entre esses dois De 30mm Aqui Nós vamos ter Uma Um outro círculo Concentrico Aqui Essa primeira distância Ou melhor Esse primeiro diâmetro Ele vai ser de 10mm E o segundo Ele vai ter Um diâmetro de 8mm Então agora Nós podemos fazer Uma outra extrusão Vou mudar aqui Mostrando as cotas Vamos fazer uma nova extrusão Essa extrusão aqui Ela vai ser de 15mm Um pouco menor Do que a primeira E agora Nós vamos criar A nervura Então para criar A nervura Como nós fizemos A base No plano XY Eu vou criar Um sketch Exatamente No plano XY E aqui Eu vou fazer Através De arestas Vou pegar aqui Uma aresta Vou prender Deste lado E vou criar Uma aqui em cima Então estou com Duas arestas Ali Para poder ter Como referência Vou usar O polilinha Trabalhando aqui Na realidade Essa aqui Nem precisaria Colocar Mas eu vou até Deixar ali Mas não teria necessidade Porque a gente já Criou uma primeira Já como referência Ela já vai trazer Ali o que a gente Precisa Então aqui Eu faço Com o polilinha Vou acertando Aqui o posicionamento Vou pegar Primeiro Essa distância Daqui Até esse ponto Aqui embaixo Uma altura De 20 milímetros Tem um grau De liberdade Que é exatamente A distância Que nós vamos colocar Daqui Até a origem Essa distância Vai ser De 10 milímetros Também Dou um close Que o nosso esboço Está definido Observe Que ela vai aparecer Aqui E como nós usamos O plano XY Nós vamos poder Fazer essa extrusão E essa extrusão Sendo simétrica Ao plano Vou colocar Ali uma distância De 4 milímetros De 2 milímetros Ali feita A nossa Nervura Vou colocar aqui Para a gente poder Ver o plano Como foi feito Ali Ali a nossa Lesta montada Como eu fiz O lado esquerdo Vou transportar Tudo para o lado direito Como? Vou vir aqui Em criar Objeto simetria Vou escolher O pé de 2 Ele vai criar ali O primeiro Objeto E venho aqui E escolher Objeto simetria E vou para o pé de 3 Que ele vai criar A segunda nervura Que foi as duas Últimas operações Que nós fizemos Então está aí O nosso modelo Construído Utilizando As nervuras Dos dois lados Com os A criação Desses cilindros Perfurados Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Se gostou Deixe seu like Ative as notificações Faça inscrição No canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau